E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez no canal Azulejista. Hoje para passar para você dicas a respeito do assentamento de revestimento bold. O assentamento de revestimento bold é diferente do revestimento edificado, pessoal, porque como ele tem diferenças de tamanho, você tem que saber disfarçar essas diferenças para o trabalho ficar assim, bem feito, homogêneo, e não ficar mostrando esses defeitos que o piso tem. Tem técnicas para disfarçar esses defeitos e essas técnicas que eu vou ensinar para você logo depois da gente rodar a vinheta aí. Agora o revestimento horizontal, pessoal, é o seguinte. Quando você olha o revestimento, você tem essa linha de fora a fora. Quando você chega na frente dele, você tem essa linha de fora a fora visível. Então aqui, o que acontece? Você pode começar com essa junta lá embaixo. Se esses pisos forem maiores, o que acontece? Vai chegar uma hora em que essa junta ou ela vai ficar mais larga ou ela não vai caber. Então o que acontece? Se esse piso é maior do que esse, o ideal não é jogar a junta toda para um lado só a diferença. O ideal é você igualar as diferenças dos dois lados. Então, por exemplo, se esse piso está dando uma diferença de duas linhas, em vez de você jogar as duas linhas para um lado só, joga uma linha para cada lado. Então, você vai igualando essa diferença, você vai levando isso de forma que você sempre vai dividindo a diferença do revestimento em dois lados, não em um lado só. E é por isso que a gente nunca usa, pessoal, essa junta no meio do revestimento assim. Porque se você coloca ela aqui, você encosta essa peça e aí toda a diferença desse tamanho vai ficar no outro lado. Aí você não consegue controlar mais. É por isso que a gente sempre coloca, pessoal, as juntas em pé. Tanto na horizontal como na vertical, as juntas sempre são colocadas em pé, porque se você precisar tirar para jogar para lá ou para cá, para cima ou para baixo, você consegue. Então, essa técnica aqui é usada por brasileiros do Brasil inteiro para disfarçar as diferenças de tamanho de revestimentos bold, como esse aqui não é retificado, é um bold. Essas diferenças de tamanho, você sempre vai jogando as diferenças esquerda e direita no horizontal, tira a junta, joga um pouquinho para lá ou para cá. Você vai mantendo isso aqui razoavelmente alinhado. E no alinhamento horizontal, sempre nivela a cabeça do revestimento e tira a diferença embaixo. Porque você já começa a segunda fiada aqui com essa nivelada, sempre. Você não vai jogando o problema para cima, você vai jogando o problema para baixo. Fica muito mais fácil de assentar com essa técnica, tá bom, pessoal? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar com mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta, compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui!